A bola levantou para a boca do gol, o balão subiu, o seu voltou para a intermediária, vai cair a bola pela ponta direita, agora para Irmer, Irmer vai cruzar, cruzou na boca do gol, vai a bola entrando, gol! É gol e felicidade Parcelou, 31 de cabeça, mandou para o fundo da Cidadela Gol do Bolsão empatando o jogo Chega Verônica Tem pressão que é gol Atenção Brasil, preparar o do Saulo Mineiro, corre a bola, bateu, meteu Saulo Mineiro cobrando penalidade máxima no crepúsculo da partida, salva, salva o time do Bozão do coração do meu povão, negada Dramáticos minutos passados pela torcida no estádio governador Plácido Aderaldo Castelo Saulo Mineiro Apresenta O que ele quer dizer? Atenção Brasil, preparar o de Saulo Mineiro, fazer o de Saulo Mineiro, o da 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 Sa